O vírus levou meu sorriso, o ano iludiu com esse assunto Revelou uma crise no capitalismo que só serve pro rico e tem mais Salvaram os bancos do mega empresário coronel Os que podem cortar salário e arrochar lá no aluguel O bolso boicotou a quarentena em vingança e o patrão adorou E a diz, deu mais de um trilhão pro banqueiro ladrão e pro povo só o dano Mas eles se esquecem que o dia amanhece e o povo levanta pra sua missão Tá chegando a hora, vamos fazer uma revolução E só assim a gente muda esse mundão E o povo mais pobre não vai pagar a conta não E a panela às oito horas tá na mão Não desespera, acalma o seu coração O bolso vírus não vai durar muito tempo não Tá chegando a hora, vamos fazer uma revolução É isso pessoal, muita força Muito amor, muita solidariedade Muita sagacidade e muita coragem A grande batalha do nosso tempo chegou E nós vamos vencer Dá uma olhada na descrição desse vídeo Que tem várias ações pra você botar a mão na massa Vambora transformar esse mundo E ação pra você botar a mão na massa E ação pra você botar a mão na massa